Deixa eu botar logo o Ricardo, que o Ricardo está sempre trazendo informações cabriocráticas sobre os preços absurdos de motos no Brasil inteiro, principalmente em Pernambuco. Vamos agora com o Ricardo sempre trazendo as informações cabriocráticas dos preços de utilidade pública. Boa noite, tio Chico. Boa noite, seu lindo. Você que comanda o pior canal do YouTube, o Sepulveda Verso. Tio Chico, eu e o Ricardo de Recife, trazendo preços atualizados da nossa amada e querida asinha de frango. Vamos lá? Preços com data de hoje, ok? 26 de maio de 2022, eu irei começar com as scooters, tá? Elite 125, R$ 14.100,00. Lembrando, preços aqui de Recife, tá? Elite 125, R$ 14.100,00. PCX, na sua versão CBS, freios combinados, com chave física, R$ 18.400,00. PCX ABS, R$ 19.000,00. Lembrando que a PCX ABS, para PCX CBS, realmente só muda a questão do freio, né? Sai o combinado, entra o ABS, mas a chave continua sendo chave física. PCX Sport ou PCX-DLX, que é a completa, né? Que vem com chave presencial, R$ 20.900,00. A DV 150, R$ 24.900,00. Indo para as motos de entrada, nós temos o motor de plástico CG 160, na sua versão Start, R$ 15.746,00. CG 160, na sua versão Fan, R$ 16.950,00. Por último, CG 160, na sua versão Titan, R$ 18.500,00. R$ 18,00, velho! Indo agora para as Trail, pegamos a NXR Brosta 160, motor de plástico, R$ 19.200,00. XRE 190, R$ 22.800,00, XRE 300, tanto a R$ 190,00 como a R$ 300,00, eu peguei os preços da versão Adventure, R$ 29.400,00, para a XRE 300,00. Por último, vamos para a CB 250, Twister, na sua versão, ABS, R$ 23.400,00. CB 500F, modelo antigo, 2022, R$ 46.800,00. Ainda não chegou o modelo novo, tá? CB 500X, 2022, também modelo antigo, R$ 50.100,00. E para finalizar, CB 650R, também modelo 2022, R$ 58.800,00, tio Chico. Esses são os preços da nossa queridíssima Zinha de Frango. Apenas para fazer um comparativo bem rápido, eu já vi uma dúvida aí dentro dos seus inscritos, de alguns inscritos seus. A Elite 125 custa R$ 14.100,00, enquanto que sua concorrente no Picolet Chuchu, a Fluor 125, custa R$ 15.100,00. Ou seja, uma diferença de R$ 1.000,00 para uma moto que vem com chave presencial, start-stop e freios ABS, sem querer defender o Picolet Chuchu, tá? A Brois, que custa R$ 19.200,00, ela está entre a Crosser, na sua versão S, R$ 19.000,00, e na sua versão Z, R$ 19.300,00. Lembrando que a Crosser tem ABS, mudou muita coisa, está com um painel totalmente diferente, enfim, né? E, no caso da CB Twister, que é R$ 23.400,00, ela realmente está um pouco mais barata do que a sua concorrente no Picolet Chuchu, a Fazer 250,00, que já está aqui em Recife, por R$ 23.900,00. Tá bom, Tio Chico? O áudio passou muito tempo, quatro minutos, beijo para você, tamo junto, Ricardo de Recife, depois trairei novidades da Kawasaki Royal Enfield e Triumph, ok? Beijo! E aí, palpitações, micro AVCs? Micro palpitações, micro AVCs em vocês? Eu tive aqui, micro AVCs. Ó, o Ricardo sempre trazendo péssimas notícias pra gente, né? Um beijo, Ricardo! Beijo! Meu correspondente direto de Pernambuco, Recife, trazendo sempre as péssimas notícias aí do mercado de motos com os preços, né? Já é corriqueiro aqui, todo mês o Ricardo está mandando, durante o mês ele vai sempre mandando os valores das motos de todas as marcas e ele sendo meu correspondente aí em Pernambuco, Recife. Ricardo, muito obrigado aí pelas micro palpitações e os micro AVCs, né? Eu acho que, eu espero que, né, as coisas melhorem e parem de aumentar. Mas assim, vocês percebem a loucura dos preços? É loucura total! Moto de 160 cilindradas, motor de plástico, 20 mil reais, praticamente, né? E as motos não tem nada de segurança, não entrega nada, principalmente quando a gente fala de Honda. As motos de 160 não tem nem ABS. E são motos de 20 mil reais. Não tem ABS, galera. Não tem ABS. Ah, mas tem a PCX. Tudo bem, mas a gente está falando das motos mais vendidas do mercado. A Brosta e a CG e suas variantes. Não tem ABS. Não tem ABS. 20 mil reais. E vocês continuam comprando. Então, Ricardo, obrigado aí. Continue nos trazendo péssimas informações. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.